olha o sorriso da pessoa eu estou sorrindo assim de orelha a orelha eu estou assim muito feliz e muito orgulhosa por ter concluído a decoração aqui da sala comadre eu estava assim um pintel e olha que essa decoração só vai valer mesmo a partir do mês que vem porque é a decoração com o emblema da primavera a sua joaninha veio do Brasil assim toda animada para deixar a casa mais colorida mais feliz e com menos coisas sim eu tinha uns dois anos mais ou menos que eu tenho gostado do menos é mais sabe então eu queria dar uma limpeza na sala deixar com menos coisa para deixar assim mais aconchegante para mim e para minha família a maioria dos objetos que aqui estão é escolhido por mim e claro que tem a participação do meu esposo um tamanho menor mas tem sim no setor ainda não comadre senta aí comadre já chega com o dedinho aqui nessa mãozinha clica em gostei participa comigo e se você anda me assistindo ainda não se inscreveu nesse canal por favor olha eu tenho me vendo assim me arrumado me produzido só para você se inscrever aqui tá se inscreva participa aqui comigo a sua participação é mais do que bem vinda para você também entender um pouco mais a decoração que eu já vou mostrar para você deixa eu contar uma coisa assim um segredinho que eu acho que o pessoal que me acompanha mais de um ano já sabe que eu sou apaixonada por tulipas né tulipas e rosas são minhas flores prediletas e não importa a cor da rosa eu amo rosa para você ter uma ideia o meu buquê de casamento feita pela minha cunhada que foi na floricultura enfim eles juntaram para fazer um buquê rapidinho para mim não sabe deixar o meu casamento você vai ter que ver como é que eu me casei tem vídeo aqui no canal que foi sendo super tão eles decidiram por flor rosa 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 vermelha porque eu gosto de rosa vermelha também mas rosa todas são bem vindas e por que eu estou compartilhando com vocês essa pequena historinha? porque essa foi a primeira coisa que o meu esposo encontrou de incomum com a sua joaninha e com a sua família porque a mãe do meu esposo ela era apaixonada por tulipas e rosas não importava a cor nem da tulipa e nem das rosas assim como eu inclusive lá no Brasil eu tenho um grande quadro pintado de rosas que me acompanha bem antes do meu casamento em todas as minhas casas esse quadro estava lá está lá me acompanhando e é claro que as rosas e tulipas também estão me acompanhando aqui na Islândia de uma forma bem especial as tulipas eu comprei na Holanda elas são de madeira que é uma tradição lá da Holanda ter essas tulipas de madeira e tem também as tulipas feitas de seda então essas duas tulipas eu tenho no meu vaso e eu também coloquei no vaso que está aqui em cima da minha lareira e eu também quis montar um vasinho bem delicado com vaso rústico que nós temos no emblema africano coloquei duas tulipas de madeira e uma de seda e deixou esse ambiente bem mais aconchegante e as rosas eu montei assim um vaso lindo que eu comprei esse vaso é bem barato eu comprei aqui no Côtsico da Islândia daí eu coloquei essas rosas para deixar o ambiente assim bem enganchegante e bem vindo antes que você me desconcentre deixa eu te explicar eu também decidi por essas rosas essas flores artificiais porque aqui em casa não teria condições de eu ter flores naturais todo dia principalmente que eu moro na Islândia e aqui dentro o aquecedor ele está ligado 24 horas por dia ele é somente desligado um pouquinho no verão quando está muito calor mas geralmente eu estou sim com o aquecedor ligado e isso prejudica muito o desenvolvimento das plantas inclusive das minhas plantas naturais que você já vai conhecer agora como é esse coqueiro lindo que eu tenho aqui que ele está num vaso branco propositamente para que ele possa crescer quando eu cheguei do Brasil ele estava meio tristinho aí eu te cortei ele tirei as folhas antigas que estavam as folhas que estavam queimadas pelo aquecimento e aí ele já está bonitão e nesse cantinho aqui que é meu grande problema comadre esse cantinho aqui tem essa flor aqui que eu não sei o nome dela é um presente da esposa da esposa da mãe do meu esposo e olha nos acompanha há muitos anos e todo mês eu tenho que aparar porque ela cresce muito eu voltei do Brasil ela estava quase encostando no teto para você ter uma noção esse é o único cantinho que ainda não chegou a uma conclusão que eu preciso de colocar agora essa mesinha que está na frente de madeira foi lixada por mim e pintada por mim eu coloquei aqui em cima esse vaso que nós ganhamos de presente do irmão do meu esposo que é um prata junto com essa espada de São Jorge assim para tirar toda a energia logo de cara então essa mesinha ela está aqui por enquanto mas de repente ela vai mudar no sofá volta minhas tulipas eu comprei essas três almofadas eu comprei só a capa da almofada eu comprei na Bélgica eu amei quando eu vi essas almofadas e esse tecido ela é feita especialmente manualmente lá na Bélgica é uma almofada um pouquinho mais cara mas sim eu não poderia sair da loja sem comprar essas três almofadas eu comprei uma de tamanho grande duas de tamanho pequeno que montou esse que ornou bem direitinho nesse cantinho do sofá do outro lado desse cantinho aqui é um lugar que eu tinha que o meu filho sempre gosta de estar sentado eu coloquei uma almofada branca e essa florida que eu comprei baratinha nas lojas Ikea inclusive eu comprei nesse final de semana que eu comprei nas lojas Ikea e eu achei fantástica e não satisfeito eu comprei três coloquei nesse outro canto aqui também uma almofada branca com duas floridas que dá assim esse ambiente bem aconchegante você que já acompanhou o tour antes aqui lembra como foi nós colocarmos esse carpete de madeira na parede daí nós colocamos o nicho esses nichos deram uma dor de cabeça terrível porque algumas pessoas não gostaram outras pessoas acharam que pesaram o ambiente e eu decidi colocar esses nichos aqui simplesmente porque eu já tinha a ideia que eu estava em busca de pedras para colocar aqui em casa aqui na Islândia os islandeses acreditam muito na energia das pedras é muito tradicional isso então a ideia de eu trazer pedras para dentro de casa foi pela tradição islandesa agora claro que eu queria umas pedras mais chiquetosas umas pedras mais lindas então eu fui atrás de cristais fui atrás de amestiça turmalina algumas pedras que combinassem com a gente daí eu achei esses pássaros lembra da novela do pássaro que um quebrou o rabo outro quebrou o bico eles são de mármore e tem algum detalhe de algumas pedras preciosas neles e os três estão nesses nichos o periquito papagaio não sei está no nicho do meio a águia americana no lado direito e o tucano no lado esquerdo representando a nossa fórmula brasileira joaninha a águia não é representando os Estados Unidos comadre eu amei essa águia achei que ficou bonita então vamos lembrar do nosso Brasil fala com o avião brasileiro aí tá e pra não deixar o meu espírito santo de fora desses nichos eu coloquei duas negras que eu comprei lá na Vila Rubim e do lado tem uma panela de barro tem mais uma pedrinha combinando com um arranjo de cristal umas pedrinhas de cristal e uma pedra com Cristo Redentor é uma cidade que eu amei muito e meu esposo também e esse Cristo Redentor foi comprado pela minha filha mais nova toda aqui pra representar agora o show a parte da minha sala de estar é essa mesinha que eu comprei nas lojas da IKEA a mesinha foi o preço bem baratinho tava super em conta o tampo é de vidro e o tampo de baixo é madeira e aí eu decorei com essas peças em cristais esse vamos chamar de ser candelabro é esse cristalzinho aqui de eu ganhei de presente da Maria uma seguidora lá da da Suíça em cristal olha cada peça linda olha essa daqui ó essa fruteira que incrível maravilhosa né você acredita que eu tenho até uma joaninha comadre olha essa joaninha aqui que belezura é isso mulher olha cada peça linda traz uma energia maravilhosa quando a gente tem cristal na sala sabia disso é incrível a televisão nós vamos mudar ainda ela está aqui provisória eu não achei a televisão certa pra nós aí tem essa tipo uma prateleira que nós colocamos por baixo da televisão que eu achei assim que ficou maravilhosamente incrível o rack continua o rack velho antigo branco mas tá bonito tem do lado esse quadro que nós ganhamos o presente de casamento pela minha cunhada que é a irmã do meu esposo da parte de pai enfim um dia eu conto mais a respeito da família do meu esposo que é grande também igual a minha tá e tem esses dois tipo duas garrafas jateadas que eu comprei lá em Londres maravilhosa e agora do meu lado aqui que tá essa mesa que foi a irmãzinha da outra eu queria colocar essas duas mesas juntas mas todo lugar que eu colocava aqui na sala elas ficavam mais apertadas daí o que acontece eu decidi colocar uma aqui no cantinho junto com essa pedra amestiça linda que traz muita energia se você não estudou sobre as pedras me fala aí que eu gravo um vídeo falando por que que eu comprei esse tipo de pedra pra ficar dentro do ambiente tá e também pra combinar mais do ambiente eu comprei essa bandeja branca que é de mármore com esses três periquitos aqui do lado né esses periquitos são de pedras né também e essa bandeja seria pra servir alguma coisa me pergunte se eu vou servir alguma coisa nessa bandeja claro que não essa bandeja vai servir se aqui pra decorar a minha sala né que ficou assim incrivelmente maravilhosa agora vamos falar do cantinho mais especial que é isso onde eu estou sentado aqui do lado da minha lareira essa lareira aqui não é natural e eu também acho que eu não queria ter uma lareira natural dentro de casa porque vai lenha vai muita coisa e nos dias de hoje que a gente fala em consumismo mais inteligente ela não estaria no esquema nem meu nem da minha família então é uma lareira que sim ela aquece o ambiente que deixa o ambiente super lindo e a lareira é branca e esse foguinho aqui relaxa deixa ele super legal que lembra do vaso aqui é o vaso de tulipas de madeira junto com a tulipa de seda né aqui tem um paninho feito pela minha mãe o quadro incrivelmente maravilhoso e esses três castiçais com duas velas vermelhas pra alegrar o ambiente junto com uma vela rosa que dá um perfume incrivelmente e do lado tem essa planta que eu não sei o nome agora nas poltronas que tá assim o show são duas almofadas que eu comprei agora vindo pra Europa botão de casa que é uma loja que tinha lá no aeroporto que tem no aeroporto internacional que se não me engano tem no nacional também tá eu queria as duas com emblema de tucano não consegui achei uma florida que orna a casa de tucano daí eu coloquei nessas poltronas que ficou lindamente maravilhosa junto com um paninho de crochê lindo maravilhoso assim que eu acho que esse ambiente que é um dos mais bonitos e do lado tem uma planta que eu acho super linda e que deixou assim bem ambiente agora vamos falar desse dessa mesinha né que parece um criado mudo essa mesinha era minha mesinha de telefone que tava aqui atrás de mim agora atrás de mim tenho uma mesa grande e alta que eu coloquei o telefone e o moldem da internet né e eu coloquei essa mesinha aqui estrategicamente pra combinar com esse hack é hack que deve falar né esse móvel aqui onde que tá minhas três negras tem essa girafa que eu comprei em Londres é de madeira é africana junto com esse vaso e as tulipas eu achei que deixou um ambiente assim bem afro junto com esse vaso negro com esses cipós secos ficou incrivelmente lindo eu me apaixonei tá ai uma outra coisa aqui olha onde que eu estava sentado tinha um tapete aqui nós tiramos esse tapete colocamos pra lavar e eu não vou querer tapete agora na primavera não vou deixar esse ambiente totalmente sem tapete o único lugar que tá com tapete é debaixo da minha mesa em toda a minha mesa tem um tapete que é de barbante um tapete super lindo aconchegante a toalha da mesa tá essa toalha florida feita pela minha mãe com acabamento maravilhoso né nem adianta você me desconcentrar me perguntando por que que eu tenho toalha de plástico em cima da toalha toda bordada linda que a minha mãe fez não vou te responder hoje não eu me recuso a responder eu só quero te falar que essa mesa aqui nós fazemos todas as refeições café da manhã até o jantar inclusive lanchinhos básicos assim no dia a dia todo mundo senta aqui ó tá claro que eu ia decorar agora com a minha panela de barro você acha que eu ia deixar minha panela de barro fora disso? nem morta ela assim combinou demais junto com essa cristaleira que fala né essa bandeja cristaleira de cristal eu achei assim que deu um acabamento lindo eu tenho esse espelho de madeira da mesma madeira dessa desse cômoda desse móvel que combina também com esse com essa mesinha de telefone que tá a minha jarra branca junto com pedras de ladros esqueci de falar que tem pedras assim ao lado da da minha do vaso de flores tá lembra a Islândia acredita muito na energia das pedras e as minhas mesas as minhas cadeiras são pretas com as minhas cortinas brancas delicadamente lindas esses três vasinhos lá flores artificiais estão lá por enquanto que eu não achei uma flor bonita que assim que a primavera começar aqui na Islândia as flores chegam aí a gente arrasa com a madre e olha só como a nossa mesa de jantar ficou incrível né então é um ambiente todo conjugado a gente sai da sala de estar com essa salinha aqui da lareira onde que eu passo horas horas e horas não faz algum tempo papiando com meu esposo tomando um viuzinho tomando um chazinho também ó de vez em quando sozinha só criando deixando que a minha mente cria coisas bonitas pra você e esse outro canto aqui que é o corredor que separa a nossa mesa do jantar que é feita por essas imóveis pretos que eu amei e você aí gostou dessa decoração que eu fiz pra primavera não gostou né ah mas pelo menos a gente continua sendo amigo você continua me dando dicas que as suas dicas sejam bem-vindas aqui tá agora quando você clica em gostei compartilha os vídeos comadre esse é o maior presente que você pode dar pra essa pessoa que fala todos os dias sim eu tenho vídeos aqui ó de segunda a segunda feito com o maior carinho pra você um beijo grande um beijo grande e até amanhã da sua de todo dia euzinha que hoje veio toda preparada pra você tchau 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 tchau